E quando eu penso que daqui a 4 anos tenho 30 Oficialmente vacinada Olá Eduardo Alô gente, estou neste momento Ai, Eduardo não chores Ele não gosta Ai, de estar Aqui na cadeira Comprei aqui esta ventoinha Na Leop Porque este carro tem um ar-condicionado horrível Queres? Então pera, deixa eu desligar Está um ar-condicionado horrível Então o Duarte morre de calor E esta ventoinha tem sido ganda compra Como eu estava a dizer Estamos neste momento a caminho de la Leop Porque eu vou fazer um teste de Covid Porque vou ter depois amanhã Um casamento de um amigo de infância E pronto, ainda não tenho o certificado Portanto, será que a toa? Teste de Covid feito Foi bastante tranquilo Embora Tive que começar a fazer isto todos os dias Para desentupir aqui o nariz Eu estou sempre com o nariz desentupido Tisei 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 Ar-lis 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 Não, eu já sabia Ar-lis Ar-lis Não é bem Eu já não sei Não é bem Amém. Bom, estamos agora a prepararmos, a arrumar o quarto, porque o Duarte vai conhecer mais alguns tilos. Uns amigos nossos que ainda não o conheceram vêm cá e vamos jantar juntos. Portanto, estás entusiasmado? Estás? Ai, que lindo! Dá um beijinho? Olha, dá um beijinho. Dá-se? Dá, dá. Dá? Ai, que lindo! Tão bom! Ai, que maluco! Que maluco que tu és! Tu és muito maluco! Peruco! Ó! Olha isto! Olha! Um, dois, três! Uau! Olha agora, mesia! Um, dois, três! Vindo! Quem vinha ali? Hello, my darlings, contraranios. E aí? Tchau, tchau! Não! E aí! Eu vou cair! Eu vou cair! Vamos só, até o meu marco! Vai cair! Que Eduardo? Arte, eu não bicho. Eu sou muito estúpida. Eu sou muito estúpida. Eu sou siela. Comeu os amigos e as pessoas até. E às vezes nós achamos que eles agora têm uma relação que estuprou. Ainda para mais, já corto muito a bala e a peça. Ei, que vergonha! Podes querer, mas já é muito difícil esta brincadeira. Ah, pois é muito melhor. Eu não queria passar essa vergonha de ter que fazer isso. Mas estás e para a internet toda. Muito obrigado. Muito obrigado. Pronto. Ah tá. Ah tá, que lindo. Como não cortar uma pizza. Como é que Eduardo está-se bem? Já fiz esta vergonha, Eduardo? Já fiz esta vergonha? Sabes o dia? As horas? Tchau. 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 Vou levar amanhã para o casamento Queres ver? Olha aqui O que eu vou Rescolo Rescolo Anda É isso Pontos Pontos Já está Estou aqui a ver se o menino Duarte adormece Neste momento a tinta está a fazer efeito no cabelo E o Ricardo foi a Faro ao apartamento que tivemos a remodelar Para dar uns últimos retoques Já está alugado, arrendado aliás Para quem possa ter curiosidades Estamos muito felizes porque significa que Lisboa está mais perto De regressar até nós Ou de nós regressarmos até ela E pronto Hoje foi assim um dia de loucos De manhã fui à manicure É a primeira vez para aí em 5 anos que eu tenho as unhas pintadas E estou a adorar Já tenho aqui convidadas Babycita E maquilhadora Olá Se quiserem serviços de maquilhagem vegan Adriana é a pessoa Tã-tã-tã O que é que se faz? O que é que tem que ser? Eu acho que as crianças Ai que frio A cena What a så grande Ai as brasas Não as pistas Adoro Eu não posso tocar Eu também não posso tocar Eu também não posso tocar E não Não O que é que precisaあの A CIDADE Desculpa! Hello! Como é que você está? É... Cuba, não é Cuba. Só plena palavra. Desculpa! Já estamos no dia a seguir à festa. Meio cansados, meio com ataque alérgico. E hoje vamos ter mais uma festa de anos. Portanto, este fim de semana vai ser sempre a abrir. E lá vamos tomar as nossas vitaminas. Boim! Boim! Tudo para ti? Alguém se pergunta, o Duarte toma suplemento de vitamina D, B12 e ferro. Não é? Tenho certeza que fica tudo bem. É um avocados de tal. Devemos para onde? Vamos lá! 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 Música 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 Olha as minhas costas Música O que é isto? e isto que salva hoje foi um dia longo portanto são 9 da noite e o Ricardo já quer dormir quem ouviu é quem vê cheio de sono amanhã vai ser mais um dia em que vamos sair vamos comer sushi portanto vamos agora relaxar um pouco e amanhã falamos e... oi 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 vamos lá vamos lá oi 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 Que lindo chapéu! É um chapéu muito bonito, não é? Ele acabou de comer! Vou tirar o body, 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 body. Estás-te a ver na câmera? Luarte, vou te ensinar, nos vlogs tens de fingir que a câmera não está aqui. Para parecer tudo natural. Tudo real. Vamos lá. 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 Não! Meu papá Olha, um sonvaco Olha Defende Defende Apanha! Apanha! Apanha, se não apanhas! Boa! Já estás quase! Já estás quase a aprendê-lo! Isto não, isto não é para brincar. Olha, apanha deste lado. Alô, bem-vindos a mais uma conversa na lavandaria. Desculpem o meu aspeto. E qual a melhor forma de confessar o aniversário do que pôr cuecas cagadas a lavar? Bom, eu estou agora a tratar de tudo o que preciso tratar, que é para depois me despachar. Porque vamos almoçar com a minha família, os pais do Ricardo. Porque a mãe do Ricardo fez anos ontem. Então, nós nos últimos anos temos juntado os aniversários e festejados juntas. Até porque o aniversário foi por causa do Covid. Este ano também não festejei com os meus amigos porque, como tive o casamento no sábado, dois dos meus grandes amigos acabaram por ir de lua de mel. Então, como faltavam cá eles, não me fazia sentido fazer a festa sem eles também. Então, olha, fica para o ano. E este ano faço uma cena mesmo simples, não vou fazer praticamente nada. Vai ser só almoçar fora com a minha família. Também não estou a sentir muito a cena do aniversário. Não sei porquê. Não sei se é por este ano, obviamente, estar muito mais focada no Duarte. Se bem que é fixe fazer anos pela primeira vez com um filho. Mas, já, não estou assim muito para ir virada. Até porque estou a fazer 26 anos, eu não estou a saber lidar bem com essa parte. E quando eu penso que daqui a 4 anos tenho 30, entro um bocado em pânico. Eu sei que é estúpido, eu sei que 26 anos é ser bem novo, mas na minha cabeça eu ainda tenho tipo 18. E de repente estou a 4 anos dos 30 e pergunto-me para onde é que foi a minha vida. Principalmente estes últimos 2 anos em termos de estar fechados em casa. Parece que tipo, epá, deviam-nos dar um desconto. E eu espero sinceramente que o Senhor Universo ofereça 2 anos grátis a toda a gente. 2 anos grátis de vida. 2 anos grátis de vida. 3 anos grátis de vida. 3 anos grátis de vida. 3 anos grátis de vida. 4 anos grátis de vida. 4 anos grátis de vida. 4 anos grátis de vida. 5 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 anos grátis de vida. Se inscreva no canal E este ano, que foi o mais louco da minha vida, foi festejado a meio gás. Embora estivesse com a família, houve muito que ficou a faltar. Não sei bem o quê, para ser sincera. Sei que no final do dia decidimos inesperadamente ir à praia e algo nisso, que aconteceu sem o esperar, me alegrou. Estar com quem goste e ver os olhos tatuar-te experienciar tudo pelas primeiras vezes. No meio de tentados festejos, há agora responsabilidades que não podem ser adiadas e os choros inconsoláveis que não entendemos por vezes. E que apenas sossegam no peito. Que poder este que a natureza me deu. Alô gente, bom dia. Desculpa esta cara, mas hoje tive uma noite bem difícil. Provavelmente a noite mais difícil desde que o Duarte nasceu. E não foi sequer por causa do Duarte. Eu tenho imensa sorte e mesmo embora o Duarte ter estado assim um pouco rabugente durante o dia, ele à noite dormiu a noite inteira. Mas como podem ver, eu estou com imensa pieira. Isto é uma cena alérgica e que eu tenho de vez em quando. Quer dizer, de vez em quando. Eu tenho várias vezes. Mas pronto, isso juntamente com o facto de o quarto estar cheio de mosquitos e de me terem picado a noite inteira. Eu estava cheio de comichão pelo corpo todo. Fez com que eu não conseguisse dormir absolutamente nada. Eu dormi durante duas horas, assim que adormeci. Depois acordei às duas e tal da manhã. E depois disso só dormi mais uma hora e depois voltei a acordar. Portanto, eu estou praticamente com uma direta em cima. Agora estou só aqui a comer uma banana e a beber um copo de água porque às 9 horas, são 8h30, vou levar a segunda dose da vacina. Lá está, como não tinha nada para fazer durante a noite, acabei por tirar a senha digital e sou a senha número 1. Portanto, provavelmente vou ser a primeira das pessoas que não têm agendamento. Não sei como é que vai funcionar, mas espero despachar-me rápido. Eu acabei por vir para baixo antes do Duarte e do Ricardo. Que é para ver se eu faço a viagem e estou lá no centro de vacinação enquanto o Duarte está a tomar o pequeno almoço. Que é para não sentir assim muito a minha falta. Ele nos últimos dias tem estado muito apegado a mim. Ele ontem estava a chorar e o Duro e o Ricardo tentou acalmá-lo. A minha mãe tentou acalmá-lo e ele só se acalma no meu colo. Não sei bem porquê. Portanto, espero que isso não aconteça hoje. Portanto, estamos a planear isto tudo para acontecer enquanto ele está a comer um pequeno almoço. Porque enquanto ele está a comer, ele está feliz da vida. Bom, e estou oficialmente vacinada. Ai, nem acredito, juro. Eu ansiei por este dia durante tanto tempo. Estou feliz. Agora vou para casa tomar o pequeno almoço porque estou literalmente esfomeada. Vamos agora almoçar e vamos experimentar aqui este steak da Isidore. Isto tem bom aspecto. Vamos ver se é bom. Duarte, achas que vai ser bom? Achas? Não. Eu não gravei mais durante o dia, peço desculpa, mas também não fiz nada de interessante. E pronto. O vlog acaba por aqui. Já não há nada mais interessante para mostrar. Espero que tenham gostado. E agora vamos fazer xixi cama. Digam adeus. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto